Lá no meio, ele ainda tem até bastante mana, expulsão defensiva do Takai, o ult dele continua girando, continua rodando ali no meio pra conseguir expulsar eles, mas era um combo que tava faltando ali, o ultimate do Outworld Devour também foi utilizado pra conseguir pegar eles. Eu peço desculpas aí pra todo mundo, oscila a internet né, coisas que fogem do nosso controle, infelizmente acabou desconectando, mas já estamos de volta aqui dentro do jogo e a stream só deixa eu mandar um recadinho pro pessoal da stream avisando que vai cair. E agora parece que querem ir lá no meio, pegar o Invoker mais uma vez, o Burst que o Timber oferece aos 12 minutos de jogo é muito, muito grande, Corrente de Arbórea vai jogar o Chakra, opa, agora acabou errando um pouquinho o Forsaken tentando se manter vivo com a Meccans, mas o dano é muito grande, Aquino, Dead, batendo demais, Clock agora, level 8 pegando uma runa de invisibilidade, mas a equipe da Boradota viu, eles tem uma Ward ali, eles vão ficar todo mundo junto, Ghost tentando se posicionar, mas o Dead ficou de isca lá no meio, ele sabe que esse Clock tá por ali. E o Clock sabe que não dá pra iniciar no Storm. E parece que o Clock desconectou com a runa de invisibilidade, alguém vai pausar a partida? Não? Alguém tá controlando o Clock? Não, ninguém quer pausar, parece que os companheiros dele não perceberam que isso aconteceu. Timber que abriu a mão da sua Bota Arcana pra fechar o Amplificador Espiritual. Não é a coisa mais comum de acontecer, mas, uma vez ou outra, tá na vantagem, tá tranquilo, então ele pode fazer isso daí. 12 a 4, Boradota nessa segunda partida também. Indo muito, muito bem, a diferença de ouro dessa vez não tá tão grande assim, eles tão conseguindo se manter. Aquele teamfight foi o que deu uma respirada pra Soul of Dota, vantagem da experiência, passando de 5 mil. Outworld Devour tá muito, muito atrás. E a mão de Midas acaba sendo uma excelente escolha pra ele. Se ele tentar fazer algum outro item pra peitar a equipe da Boradota, não tem nada que vai sair tão rápido que vai ser tão eficiente. Ele fazer uma Linkens pra cortar uma magia da iniciação da Boradota, uma BKB que vai deixar ele imune ao controle, mas o dano físico da Mirana vai acabar batendo, ele não tem muita vida. Então, a mão de Midas dá essa chance. Bom, se a partida for prolongando, se for muito pra frente, Outworld Devour vai conseguir recuperar em questão de XP, em questão de ouro e depois dá pra peitar. Mas tem um longo, longo caminho pela frente a Soul of Dota. Obrigado pela paciência de todo mundo aí, enquanto, infelizmente, a nossa conexão caiu, mas voltou. Tá tudo estabilizado, até as melhores internets do mundo acabam caindo, né? Já a própria BTS, eu não lembro qual campeonato que foi que eles estavam narrando, que simplesmente sumiram, acabou a luz da casa, deu zica na internet deles, Aconteceu duas coisas ao mesmo tempo, e não conseguiam transmitir, né? A gente acaba dependendo disso. Mas o pauso da Soul of Dota, então o problema não foi só comigo, então o Clock também acabou sofrendo com essa oscilação. Aproveitar o pauso e dar uma olhada nos itens em geral. O Storm Spirit agora tem seu primeiro cajado do Oblivion, com 13 minutos de jogo. Ele já tem uma grana extra, ele tá com 413, mas tá num ritmo bom. Ele que foi anel da alma antes, conseguiu fechar um coturno, tá tranquilo. O Lich já tem a movimentação da bota serena. E começando a sua meca, já tem o cocar, já tem a receita. Nossa, ele já tem os dois itens, falta só o dinheiro da receita da meca mesmo. Tá faltando o quanto? 500... 550, mas... 580 de ouro. Então tá realmente muito, muito próximo. Shadow Demon é o famoso Ward Beach. Então vai ficar comprando a Ward pra suas equipes, dificilmente vai ter algum item no jogo. E o Fresquim, fresquinha. Indo de novo pra mesma build da Mirana. De bota de fase, anel de águila, aquela abraçadeira que vai acabar se transformando num tambor. E a equipe da Soul of Dota, com esse draft deles, se o Clock conseguir encaixar um belo ult, utilizar bem as engrenagens, dá pra conseguir separar a equipe da Bora Dota no meio da teamfight. Drenar a mana do Storm, do Timber, né? Aproveitar o momento que ele entra na teamfight, por exemplo. Agora, ele tá com 478 de mana, encaixa uma boa engrenagem, dá uma barrigada pra ele, já consegue drenar ali 80 de mana. Pode ser um fator que muda a TF. Um bom buraco negro encaixado pelo Enigma, combando com o ult do Outward Devour também. Mas eles precisam disso, precisam de teamfights que sejam... Contem com o má posicionamento da equipe do Bora Dota e eles executem perfeitamente. Se tomarem mais um pick-off, tomarem uma teamfight ruim, começarem a perder algumas torres, perder esse espaço de mapa que vai ser muito valioso pro Outward Devour, Bora Dota leva essa série de 2 a 0. Vamos aproveitar pra dar uma olhada no chat e ver o que o pessoal tá fazendo, o pessoal que tá... o que eles tão conversando, todo mundo que tá acompanhando aqui. E convidar vocês também, pra quem não conhece ainda, entrar no site lá da ggwp.net, eles também que tem o próprio chat, tem o joguinho de RPG deles do Dota, que eu infelizmente ainda não tive a oportunidade de olhar, mas com certeza eu vou criar uma conta e vou jogar lá, porque parece que sorteiam alguns itens no final do mês, pra quem tiver mais bem pontuado. Então vamos lá, vamos ganhar. Eu que sou... Eu que adoro cosméticos do Dota, então eu não vou perder isso daí. De jeito nenhum. E lá no próprio site da ggwp, vocês podem ficar por dentro das nossas transmissões, assistir a stream por lá, além das transmissões de outros campeonatos. Então as streams mesmo, as outras brasileiras, as internacionais, conseguem acompanhar tudinho, além de link com notícias recentes do cenário de Dota e de outros... e esportes de outros jogos. Bom, clock volta, mas... desconectou um da equipe da Bora Dota. Mas eu ia falar do chat e eu acabei esquecendo o que que tá acontecendo no chat. O que que o pessoal tá falando? Ah, Fresquim é o Forsaken também, PDS. Mas como assim? Nós temos dois Forsaken, então... Não, mas eu... O pessoal tá assistindo aqui a stream, tá escutando, mas eu vou continuar chamando ele de Fresquim pra diferenciar do Forsaken. Então, tá tranquilo? Todo mundo de boa? Então pronto. Então, quem manda comer as vogais? Ninguém mandou comer vogal. Não come vogal? Não falarei vogal. Mas pelo menos agora eu sei o Nob. Nas próximas nações aí, quando tiver a equipe do Bora Dota, a gente chama de Forsaken. Pessoal mandando eu cortar o bigode pra ir pro TI, não de jeito nenhum, pô. Eu vou cortar a marca registrada, eu vou tirar selfies com os jogadores, com os outros casters lá, de bigode. Se bobear, eu levo até aqueles... Nossa, tem aqueles bigodinhos, né? No palito, bigode no palito. Aí, ó. Sucesso. E pra todo mundo tirar foto de bigode comigo. Nossa, sucesso. Vai ser muito bom, cara. Vai ser muito legal. E ainda falando do International, né? Aproveitar esse momento que nós vamos estar lá pra criar a maior quantidade de conteúdo extra possível. Então, fazer entrevistas, fazer vinhetas aí com os jogadores, conhecer todo mundo e trazer esse material pra vocês. ver se a gente faz um vlog, colocar diariamente todos esses vídeos e o máximo, máximo possível pra enriquecer aí essa transmissão pra vocês durante o maior evento de Dota 2 do mundo. E lá embaixo, parece que querem tentar pegar o D2. Estão ainda com a Smoke. Fresquinho. Vai ser fresquinho pra não falar com o Force Taken. Takai movimentando. Eles vão entrar. E agora vão pra debaixo. Já viu o Takai. D2 vai tentar expulsar. Não, ele foi expulso. Fresquinho. Flecha voando. Consegue acertar. Mas o TP em mata da equipe da Solo Dota. Ultimate do Lich. Vai quicar uma. Vai quicar duas vezes no D2. Vai quicar terceira vez. E o Akino consegue matar os creeps. Acabaram revelando. Levam o Outworld Devour. Judas fica sozinho. Enquanto lá em cima eles estão tentando pegar o Evolution. Vem o Raio Solar. Vai conseguir levar o Nyx. Com dois ali do lado. Force Taken também ajudando a bater. Então acabam trocando. Mas é de novo. É um offlane da equipe da Boradota que já tá com a sua Pedra de Sangue completa. Acabou perdendo as oito cargas que vem ali de fábrica. Mas ele tá bem. Tá lá em cima. Quem não tá bem é o carry da Solo of Dota. Ele que tá com a sua mão de midas. Fechou agora. Vai utilizar a primeira vez aos 14 minutos de jogo. E ele vai ser pego ali pelo Storm. E expulsou. Storm tá com a mana um pouquinho drenada agora. Anel da Alma já foi utilizada. Eles querem ir pra cima do Forsaken. Dead tá com uma runa de ímpeto. Vai encontrar. Tem a visão. Arrastou. Dando muito dano. Tem o buraco negro. Ele utiliza a Mechas. Vai gastar o buraco negro. E é sugado pro próprio infinito. E agora é o D2. Tá sendo perseguido. O Forsaken tem a flecha. Não vai arriscar. Quer ter mais certeza. Takai tem a mana pra utilizar a expulsão. Lá do outro lado do mapa. Timber agora sozinho. Vai tentar fazer um split push. É um Timber. Não é o melhor split push do mundo. Mas ele drena. Ele mata, né? Essas linhas de creeps muito rápido. Do Aquino agora sendo pego pelo Ghost. Tomou. A habilidade do Invoker vai ser expulso. Vai ser largado ali pela sua equipe. Tentou ainda salvar o Shadow Dreamer. Mas não foi o suficiente. A onda de frio. Confundou a onda de frio com o pé frio. Mantendo ele travado no lugar. E o Timber vai aos pouquinhos levando lá em cima. TP agora em massa. Vindo pela equipe da Soul of Dota. Timber vai sair dali. Passou um missil do Clock. Eles viram onde é que tá. Mas tem Blink. Tem cajado da força. Não. Então ninguém alcança um Timber. Já com quatro pontos na sua corrente arbórea. Quatro pontos no seu vórtice. Freskin lá no meio puxando. Chegando agora. Três jogadores da Soul of Dota. Vamos botar pra correr. Judas finalmente pega o level seis. Ghost com o level nove. Dezesseis minutos de jogo. Quatorze a seis. Bora, Dota com os três maiores patrimônios. Seis e novecentos. Sete mil ali pra esse Nyx. Sete mil também praticamente pro Storm. E Mirana com cinco e trezentos. Só os dois suportes que estão lá atrás. Mas mesmo os dois suportes estão bem. Porque é uma Meccans no Lich. Storm Spirit com os dois cajados do Oblivion. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho nós veremos a Orquídea. E daí é abraço. Ghost já tem o ult. Mas é difícil pegar um Storm ainda. Tem o Takai do lado. Level o oito nesse Shadow Demon. Dá pra expulsar. Eles podem tentar alguma coisa. Fresquinho na linha de baixo. Agora pegando um pouquinho mais de farm. Provavelmente deve fazer a Maelstrom pra Mjolnir. A mesma escolha de itens que foi no jogo um. Aquino com dois pontos no seu escudo de gelo. Te lisa ali no Timber. Já deixa ele com 10 de armadura. A equipe da Soul of Dota continua lá em cima. Parece que eles querem forçar um Teamfight. Querem forçar uma briga. Forsaken não tem um buraco negro. E stunou o Nyx. D2 tentando se posicionar. O Nyx expulsou. Agora. Ou talvez um pouquinho cedo. O Nyx tá preso. Ele tem a Corrente Arbórea. Vai conseguir correr. O Ultimate do Lich. Tá quicando em um. Tá quicando em dois. Vai conseguir matar o Forsaken. Que o dano foi suficiente. Já conseguem pegar dois. Judas que tá sendo perseguido. Não tem mais o escudo afótico. Ghost abandonado pela sua equipa. Judas morre. Ghost morre. Quatro mortos. O Y é o único que tá vivo lá no meio. Tá brigando com o Dead. Ele foi silenciado. O dano da Orquídea vai ser mínimo. E de novo. Mais uma partida que a Soul of Dota não consegue ter uma boa execução na Teamfight. E esses itens que a Boradota tirou muito, muito cedo fazem uma diferença absurda. A Timber consegue voltar agora para as suas nove cargas na Pedra de Sangue. Ele já tá com 3.200 de ouro. E tá tirando leite de pedra agora o Timber. Drenando tudo. Qualquer pepita que ele viu no chão. Ele pega e pronto. Ourinho aqui na conta. E a Mirana tá indo para aquela build. Maelstrom agora completa. Aqui no level 11 lá no meio. E olha o item que o Nyx fez. Ele foi para um Cetro de E.U. É um item barato que dá uma regeneração de mana muito boa. E um item para iniciar lá no meio. O Ghost acabou errando. Lá embaixo eles mataram o Enigma. Combo fácil. Flecha. Vórtice para flecha. Conseguiram pegar. E lá no meio. Olha o D2. Mas ele expulsou agora. Timber vai tomar o combo. O Monde que é flamejante. Não conectou muito bem. Olha o E.U. Agora salvando. Dando um tempo para ele. Eles vão perseguir. Não. Nyx Assassin vai continuar de boa. Expulsou agora lá no meio. O Aquino. O Ghost tá sendo perseguido. Muito dano desse Chakra. E apareceu o Freskin. Acerta a flecha. Chuva Estelar finaliza o carry da Soul of Dota. E eles já estão com os 4 maiores patrimônios de jogo. Conseguem pegar o Clock. Vão para debaixo dessa T2. ABA já tá voando. O Freskin ainda não tem a flecha. O Ultimate já foi ativado do ABA. Aquino tá tankando essa T2. Parece que o suporte vai acabar morrendo. Mas o Freskin fica livre agora para bater nesse Invoker. Ele dá o pulo. Chuva Estelar. Mekans consegue salvar. Bate o tambor. Corre. Lá embaixo o Dead leva mais uma torre. E é mais uma partida. Que passa da casa dos 10k de vantagem para a Bora Dota. 14k de experiência para eles. Já colocando o Sentry bem agressiva. Prevenindo essas wards defensivas. Que a Soul of Dota deve colocar daqui a pouco. Enigma. Tentar fazer a sua BKB precisa. Sem BKB é muito controle. Tem muito meio para a equipe da Bora Dota. Cancelar esse buraco negro o mais rápido possível. É um Outworld Devourer que tá com 4.800 de patrimônio. Ele tá muito. Mas muito atrás do Lich Support. Que daqui a pouco vai ter um Cetro de E.U.s também. E quantas carguinhas? 10 carguinhas nessa pedra de sangue do Timber. Ghost ainda não conseguiu fechar sua cota de lâmina. Tá faz tempo parado com esses itens. Invoker não foi para a mão de Midas. E tá sendo perseguido lá no meio. Tá sendo pego. Judas tá tentando salvar. Dead agora. Abaixou muito o HP dele. Ele continua vivo. O Ultimate utilizado pelo Aquino. Vai pegar uma vez. Ele tá correndo atrás. Vai tentar pegar a explosão de gelo para finalizar. E boom. Agora tá morto. O Ultimate da Mirana. Foi usado. E vão conseguir sair com vida. E olha quem apareceu. Timber aparece por ali. Joga o Chakra. Aquino consegue pegar mais uma morte. Double Kill Forsaken vai ter que dar o TP. É Judas que não vai dar o TP. Judas, seu traidor. Fique parado aí. Morra sozinho. Pense nos seus erros. E Shadow Demon. Takai consegue matar dentro da expulsão. De novo. Mais um pick-off da equipe da Boradota. Que matam três da Soul of Dota. E eles não conseguem reagir. Não conseguem fazer nada. Tapetão jogado. Tão tentando assustar um pouquinho o pessoal da Boradota. Mas eles não ligam tanto. O D2 tá lá em cima. Tá farmando. Comprando agora um cajado da feitiçaria. É um cajado da força que ele precisa. Mas ele vai ser pego. Ele vai dar o TP. Vai sair dali. Não. O TP dele tá na recarga. 40 segundos. Tão tentando encontrar. Outro World of War. Tá tentando se esconder. Ele foi pro lado perfeito. Mas agora Storm Spirit falou. Vem cá. Me dá um beijo. Bate um papo comigo. Seja arrastado. E beijos. Mordíssimo. Todo mundo tá indo pra Eus. Parece que é o build da vez. É temático agora. A equipe da Boradota. Mirana vai fazer uma Eus também. Ah, Mirana tá indo pra Mjolnir. Ela errou. Alguém avisa pra ela que tá... Errado. Que o build não condiz com o resto do time. Pra todo mundo no chat que mandou a piadinha do eu quero tic-tic-tic-tic-tá. Com certeza se tivesse o Whiskey aqui na hora que a Mirana bateu o tambor ele ia fazer isso. E agora vamos pra cima do Enigma. Joga o Chakran. É muito burst ali pra cima do Forsake que não tem mana pra utilizar esse buraco negro. Então ele vai acabar morrendo. E agora a Clock consegue. O Tata lá no meio. Mas ele tá perdido no meio do resto da equipe. O Ghost vai ser morto. Eles tão correndo atrás. Storm ainda tá vivo com o ponto de vida. E ele vai sair com 25 de HP. Troca um 3 por 1. E depois dessa teamfight a equipe da Soul of Dota é forçada a pedir o GG. Duas belas, belas partidas pela Bora Dota conseguem levar essa série. E eu vou ter que conferir os resultados pra ver se a Bora Dota ainda não tem chances de passar nesse torneio. Deixa eu só abrir. Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver certinho pra vocês. Olha, essa partida foi do grupo 4. Com essa vitória a Bora Dota acaba empatando com a equipe da...